Oi, oi, gente! Hoje eu vou fazer um tour com vocês pela lavanderia colorida. Essa lavanderia aqui a gente reformou, demos outra cara pra ela, ela tava assim, ó. E agora tá assim, toda colorida, bonita, decorada, organizada, que é o melhor de tudo. E eu vou mostrar aqui hoje pra vocês como que você por aí também pode fazer isso num espaço pequeno, aproveitando ao máximo esse espaço, deixando bem funcional e o melhor de tudo, aconchegante. Aqui nesse cantinho, então, nós instalamos um tanque de cerâmica que é fixado na parede. E na parte de baixo, nós fizemos um móvel. Pra aproveitar esse espaço aqui, colocamos prateleira também, então dá pra colocar utensílios, produtos de limpeza e deixar tudo bem à mão, porém, escondidinho. Então a gente fez todo esse móvel, trabalho no ripado também. E aqui, então, ficou o cantinho do tanque. E essa é uma ideia legal, porque a maioria das pessoas tem o tanque e não aproveita a parte de baixo. Aproveita, mas colocando as coisas no chão, que gera uma certa baguncinha, né? Na lavanderia, aquilo tudo fica visualmente bagunçado. Então é legal colocar um armário ou então pelo menos prateleiras com uma cortininha, isso já resolve. Aqui do lado, eu decidi fazer um balcão. Nós colocamos, então, uma máquina que tem abertura pela frente, pra justamente conseguir aproveitar essa parte de cima, porque o espaço é pequeno. Então a gente precisa de todos os espaços aproveitados pra manusear a roupa, passar roupa. Aqui também é um espaço utilizado pra manuseio das plantas, então como vocês podem ver, aqui tem algumas ferramentas. E aqui esse balcão ficou ótimo pra fazer justamente isso. Aqui do ladinho, eu fiz um nicho pra colocar um cesto de roupas sujas. Então aqui fica o cesto, não necessariamente ele fica aqui o tempo todo, às vezes ele fica no banheiro ou no quarto, e quando tá cheio, ele é colocado aqui, então, pra facilitar nesse momento de colocar as roupas na máquina. Logo aqui acima, ah, deixa eu falar pra vocês, as cores, né? A gente fez uma brincadeira aí com duas cores, então a gente dividiu a lavanderia ao meio, dali pra baixo a gente pintou com esse verde abacate e pra cima um vermelho, uma cor assim, não é bem vermelho, ele é um tom de mordô, assim, uva, não sei, uma coisa misturada. Mas a gente brincou com essas duas cores bem intensas e que ficaram super legais aqui na lavanderia. Aqui então, pra aproveitar esse espaço vertical, né, aqui na parede, que também é uma ideia, uma coisa que você tem que prestar atenção aí na sua lavanderia, pra justamente aproveitar essas paredes aí, até o teto que você tem, acima do tanque, acima da máquina de lavar, todos os espaços são necessários pra organização. Então aqui eu coloquei duas mãos francesas, coloquei uma tábua de madeira aqui, fixada, e aqui então eu coloquei potinhos, ah, esses potinhos aqui, gente, são potes de mantimento mesmo, e eu usei pra colocar aqui o sabão em pó e aqui o amaciante. O amaciante fica bonitinho, né, já faz parte da decoração e também fica super fácil na hora de colocar as coisas na máquina ou no tanque. Aí alguns objetos de decoração, plantinhas, que a gente ama, então tem plantinhas espalhadas por toda a lavanderia também, viu? Pode colocar plantas na lavanderia, não é só no quarto, na sala. E aqui, acima dessa, vem outra prateleira, então, a gente já comprou até lá o máximo que podia. Colocamos esses cestinhos aramados aqui, ó, que são super funcionais. Aqui, por exemplo, tem paninhos dobrados pra não ficar jogado em cima da prateleira mesmo. Então eles ficam aqui contidos dentro do cestinho e fica bonitinho também fazendo parte da decoração. Eu também coloquei uma luminária, antes era só uma lâmpada ali encaixada num suporte bem simplesinho, e eu achei que ela merecia uma atenção a mais. Não é nada com cor, então é uma luminária branquinha, mas também tem esse detalhe aqui em preto, que combina com o restante das outras coisas, né, assim como esse suporte que a gente colocou aqui também, pra colocar os utensílios. Já aqui do ladinho eu fiz um armário com duas portas, pra esconder aquela bagunça maior, colocar roupa de cama, que às vezes não cabe no armário dentro de casa, organizar os produtos de limpeza e todas aquelas outras coisas que a gente tem na lavanderia, mas não precisam ficar à mostra, né? Então aqui, ó, uma ótima ideia pra vocês, é, com um armário assim e prateleiras, pra não deixar as coisas jogadas aqui dentro também, é muito legal você usar essas caixinhas. Aqui, por exemplo, são essas caixinhas de plástico reciclado, que tem tampa, e elas se encaixam uma em cima da outra, assim, ó, então fica organizadinho, tá cheio de bagunça cacareca, coisa que a gente não precisa ficar vendo o tempo todo. Já as coisas que você precisa mais à mão, assim, é legal você usar essas caixas abertas, daí aqui tem uma caixinha de madeira, que daí tem potinhos, coisas que precisam mais diariamente. Aqui, por exemplo, tem uma outra forma de organização, que é um cesto, então aqui ficam outras coisas organizadas, mas vocês conseguem ver que elas estão todas limitadas no seu espaço, não estão jogadas ali na prateleira. Eu penso que quando elas estão ali só na prateleira, sem um potinho, sem um cesto, alguma coisa, ela tende a virar uma bagunça, porque você vai pegando, coloca ali de novo, uma sobrepõe a outra, e quando você vê, tá tudo misturado e nada no seu devido lugar. Assim, não, tudo fica bonitinho. E ali tem duas caixas maiores também, iguais a essa daqui, com tampa que encaixa uma em cima da outra, pra coisas maiores, mais volumosas, e que também precisam ficar organizadas. Nesse armário, eu fiz esse espacinho aqui, esse nicho, pra organizar a vassoura, aspirador de pó, aqui, por exemplo, tem um guarda-sol, essas coisas menorzinhas que precisam ficar em pé, e não dariam pra colocar ali, mas também não ficam legais jogadas pela lavanderia. Então, elas ficam aqui organizadinhas, e essa é a função do armário com duas portas. Aqui, desse outro lado da lavanderia, a gente criou um espaço zen. Então, já que ali tá tudo organizado, já foi o suficiente. Nesse espaço aqui, nós colocamos um banquinho, pra sentar, relaxar, ler um livro, meditar. Aqui dá pra ver o céu também, a noite dá pra ver as estrelas, a lua. Então, é um espaço bem gostoso, arejado também. Tem algumas plantinhas espalhadas aqui também, em cima do banco. E aqui, já tinha essa telha, que faz a divisória com um outro terreno. A gente decidiu manter a telha, pintar ela também, com a mesma cor que a gente pintou aqui, a parede, e fazer um jardim vertical. E aqui, a gente fez um jardim, utilizando cano de PVC. Então, a gente pegou os canos, pintou de preto, fez os recortes, e então, colocamos essas plantinhas aqui. E foi muito legal, porque quando a gente colocou a plantinha, ela era bem pequenininha, e agora elas estão gigantes. Ou seja, elas amaram esse lugar. E elas estão pra área externa, é claro. Então, elas pegam sol, mas também tem um período de sombra. e pegam bastante água, né? Então, quando chove, sempre elas ficam molhadinhas. E estão lindas e maravilhosas. Então, ficou super bonito aqui. Agora, bem preenchido esse jardim vertical, e agregou pro ambiente. Aqui também tem algumas plantinhas espalhadas no chão, mais vasos ali. E vocês devem estar se perguntando, tá, Ká, tudo muito bonito, mas e aí, o varal? O dia que vai pendurar roupa nessa lavanderia? Isso que é o mais legal. A gente queria colocar um varal, mas não algo que ficasse aparente. A gente queria que ficasse disfarçado, assim mesmo. E quando precisasse, estivesse ali. Então, o que a gente achou? Esse varal aqui, ó. Olha só que legal. São essas caixinhas. Cada caixinha dessa tem um cordão. E daí, você pode comprar o kit com duas, tem o kit também com três, tem individual. Enfim, tem de acordo com a sua necessidade. E olha só que legal. Daqui sai, então, o fio. E a gente fez assim, ó. Aqui a gente colocou quatro ganchinhos, pra justamente aproveitar, porque tem alguns metros aqui. Então, a gente coloca aqui, ó. Passa por aqui. Passa por aqui também. E a gente volta pra cá, em outro ganchinho. Aí a gente aperta bem firmo aqui. E ele fica um varal aqui, no lugar onde você quer. Já tem dois cordões. E aqui acontece a mesma coisa. A gente passa por lá, volta e prende nesse outro ganchinho. Então, aqui a gente já criou quatro fios pra pendurar a roupa. O Dani mora sozinho, então é o suficiente. Mas, você pode fazer aí de acordo com a sua necessidade, com a distância que você precisar também. Enfim, eu achei muito legal, porque quando você não quer usar o varal, não tá usando, é só tirar e ele fica disfarçadinho ali. Sem aquela cara de varal aparente, né? Que ninguém gosta. E aqui, logo acima dessa janela, a gente colocou um todo, que foi super fácil de instalar. Ele vem já montadinho, só colocar as laterais, fazer os furos na parede e fixar ali. E a gente colocou aqui por dois motivos. Primeiro, porque aqui é uma janela que pega muita chuva, então, dependendo da direção, entra água lá dentro, não interessa o quão vedada seja essa janela aqui, porque é uma janela antiga também. Então, dependendo da força da chuva, entra água. Então, a gente colocou por isso. E, segundo, porque tem essa área aqui embaixo pra aproveitar, sentar. Então, se tiver um sol muito forte, ela dá uma protegida, dependendo do horário. Ah, o chão. O chão é muito legal, porque aqui, vocês viram antes, na imagem do antes, aqui era um piso bem antigo, feio, já tava bem sujo também, com uma sujeira já permanente. E a gente decidiu colocar, então, esse deck. O que deixou a área completamente diferente, muito mais fácil também, a limpeza por aqui. E foi o que deixou essa parte do piso transformada, né? E é super fácil também de encaixar uma peça na outra. Então, essa foi a solução pra parte do piso. Música 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 E, gente, é isso! Essa foi a lavanderia que a gente fez, colocamos a mão na massa por aqui, fizemos todos os móveis, a pintura, a limpeza, a organização, decoração, tudinho a gente fez. Com certeza, você também consegue fazer por aí, no seu tempo, do seu jeito, e que vai ficar com a sua cara, que é o mais importante. Não precisa copiar de ninguém, não precisa fazer igual, se quiser, pode fazer, mas o legal é que tenha a sua identidade, aquilo que você se identifica. E é isso, gente, eu espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado das dicas, das ideias, um grande beijo, e até o próximo! Música 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 Música